Pessoal, continuando a nossa série de dicas aqui, eu vou mostrar pra vocês um detalhe muito importante quando vocês forem comprar seu uniforme, tá bom? Esse aqui ó, é um escudo 3D em alta definição, tá? Material bem resistente, seu escudo fica todo desenhado aqui e a gente borda ele em volta, tá vendo aqui ó? E aqui você pode fazer a cor que você quiser. Mas o que eu quero que você se atente não é na parte externa, é na parte interna. Eu tô aqui ó, com o escudo, com a camisa do Lugano, tá bom? Olha só como que é o acabamento. Esse acabamento aqui pessoal, tem que ficar imperceptível, tá? Por exemplo, eu tô com uma camisa aqui ó, do Doideira, e eu não tô percebendo que esse escudo aqui existe, entendeu? Eu não tô percebendo. Por quê? Se isso aqui ficar pinicando o seu jogador por dentro, ele vai sofrer na hora do jogo. Vai atrapalhar até no passe. Então pessoal, essa é a dica pra vocês, tá? Quando for comprar um uniforme com escudo bordado. Valeu!